Aplausos 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 Música Música Com o senhor Gerardo, saco de praça Nem a função é massa, toca a gente de bala Turre de capaça, que a galera é um braço E o pé é morta, regras, sempre é doido E o senhor é o amor do mundo que não faz o amor E o senhor é a balada, pra gente dança Seu show gerindo a graça, libero joga tudo, amada Eu quero ser feliz, antes de barcadas Seu show gerindo a graça, libero joga tudo, amada Obrigado, libero joga tudo, amada Eu quero ser feliz, antes de barcadas Opa, libero joga tudo, amada Sacude pra trás Vem as pessoas que fazem A gente te dá um doente Sempre aqui E a galera em casa Bola na rede pra me ser que é tudo Pra todo mundo ouvir o nosso amor Uma balada pra gente dançar Chora até o mais Pra cima, pra cima Estravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Diz mais nada Estravada Libera e joga tudo pro ar Estravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Diz mais nada Estravada Libera e joga tudo pro ar Passa Pelo Música Eu quero ser feliz De mais nada Que bebê joga Tudo Sua Que bebê joga Tudo Sua Eu quero ser feliz Que bebê joga Tudo Sua Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Tem que ter a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada, pedaço de ovo na área Pulem, estravagem, cheia do show Estravagem, libera e joga tudo sua Eu quero ser feliz, desfazada Estravagem, libera e joga tudo sua Estravagem, libera e joga tudo sua Eu quero ser feliz, desfazada Estravagem, libera e joga tudo sua Estravagem, libera e joga tudo sua